Aquele bagulho que eu tava falando do Paulinho, eu lembro que tinha muito com o Da Leste, tá ligado? Quando ele fez Mina de Vermelho, Deusa da Sedução... Sim, sim, sim. Aí tipo, eu me espelhei muito nele, né, mano? Sério mesmo? Com certeza. Ele era da minha quebrada ainda, eu moro ali perto do Jaú, do Pira, tá ligado? Então sempre foi inspiração. Quando MC é da sua quebrada e é estourado, você se inspira mais ainda, mano. Porque ele veio da onde você tá, tá ligado? Ele é daqui, ele conseguiu, eu consigo também. Isso, tá ligado? Caralho, mas... Não sabia que você era da Leste também não, pai? Sou, sou, da Zona Leste. O da Leste, mas da onde, cara? Qual é a quebrada mesmo do... Cangaíba, né? Onde ele morava ali, na região do Cangaíba. E ele é tipo uma inspiração sua, mano? Pra todos, eu acho. Porra, o da Leste, ele foi um cara que ele puxou uma parada... Puxou o funk. Ele era diferente porque ele fazia vários estilos, né? Daqui a pouco ele vinha com ostentação, aí vinha falando de mulher, daqui a pouco ele vinha com, tipo, putaria com história, romântica. Aí ele já vinha com um filme de mais bala. É, pai. Com um filme com helicóptero, né? Sim. Foi um dos primeiros caras a fazer umas paradas assim, mano. Com um filme de funk com helicóptero, mano. Nossa, mano. Eu lembro dos caras falando... Quando eu assisti aquele clipe, eu falei, ah, não, mano. Eu lembro dos caras falando, chutou. Foda. Quem foi que veio aqui e falou assim, mano, o da Leste foi o primeiro MC que eu vi lançar uma porte, assim, na época que ninguém tinha, mano. Já caiu, né? É. Ele lançou, e aí eu fiz a... Mano, ele fazia... Nossa, essas músicas dele eram muito bala, tipo... Ele era muito bom. Então, eu vejo muito disso na hora que você faz as músicas, tipo... Mulher Cativante, Morena, pá. Eu falo, caralho, mano. Lembra muito aquela época, tá ligado? Sim, sim. E o Paulinho se destaca muito como o da Leste, a voz que eu... Que eu uso, eu falo assim, aquela voz enjoadinha, aquela voz marcante, tá ligado? Na hora que você bota um som dele, você fala. Você sabe quem é, né? É o Paulinho, mano. Tá ligado? É o da Leste.